Olá galera, aqui no Free Fire, aqui é a partida, primeira vez jogando né, vamos ver aqui como é aqui, vamos ver se sai, moço, vamos ver se sai, já tá tirando em mim, na minha arma, agora vem tranquilo, vem tranquilo, sem tesão, vem tranquilo a barulha, opa, vou fugir aqui no carro, vou matar, vou procurar um hein, calma rapaz, já tô correndo pra aqui, e a tira, nossa mano, primeira vez jogando, não tô vendo ninguém mano, desculpa aí galera, minha primeira vez jogando mano, tô, você nem sabe como é que joga isso aí, ó, ali, ali mano, para, 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 toma galera, toma, vocês viram aí mano, já tem que ir atirando em mim, corre, 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 pega pra se abaixar, tá acertando nessa, aqui tô só jogando o teste, beleza, se vocês gostaram, eu posso estar trazendo o jogo mesmo, jogando, que é meu primeiro partido que eu faço, só mostrando para vocês aqui, beleza, vou nessa, vamos lá, vou para trás, corre na arma, velho, toma, valeu galera,